E está escrito aos seus anjos da horda a teu respeito Para que te guarde e eles te sustentarão as tuas mãos Para que não tropece em alguma pedra O diabo veio com veneno, mas já vem Jesus com a farinha Lá no versículo 7, respondeu Jesus Também está escrito, não atentarás o Senhor teu Deus Olhem para a sermão de quem tem farinha Não cai na tentação do diabo Quem tem palavra, não peca de palmo em palmo Quem tem farinha, quem tem palavra Tem uma base estruturada Não anda pecando, não anda errando Porque tem farinha de que me compataca Pergunta para a sermão, tem farinha aí? Tem farinha aí? Pergunta, catuca, catuca, catuca Ele é patuca e pitacha da camarada Pergunta para você, não tem farinha armazenada aí hoje? Se tiver farinha, o diabo hoje achou dele aqui nesse lugar Olhem para mim, vamos meditando a Bíblia Novamente veio o diabo Levou Jesus ao monte mais alto E amostrou a Jesus todo o reino da terra E disse, se tu me adorares Se tu me aprostares Eu te darei tudo isto Que está em tua frente Novamente Satanás com veneno Mas Jesus tinha farinha Jesus tinha palavra Ele olhou para o diabo e disse assim Retira-te Satanás Porque também está escrito Só ao teu Deus adorarás E só ele dará escuto Como também o versículo 11 diz assim Com isso deixou o diabo E eis que vieram os anjos E serviram Para ficar mais gostoso Pergunta para seu irmão E aí, está comendo a palavra? E aí, está meditando na farinha? Quando tem palavra e tem farinha Tem livramento Onde tem palavra e tem farinha Deus livra do adultério Onde tem palavra e tem farinha Deus livra da queda Onde tem palavra e tem farinha Pomba gira não derruba mulher Nem homem de Deus Onde tem palavra e tem farinha Deus manda anjo para se vir Ele é pato, quer patar, abacador E me taca assim Que é doido para seu irmão Está comendo farinha Está meditando na farinha Está estudando na farinha Ele me diga Mas na cor do rio E me tama na gavata Que é me dúvida Tem crente aqui Que medita dia e noite na farinha Mas tem que ter E noite na farinha E alguém pergunta Por que ela não cai Por que ela tá em pé Por que ela dá glória Por que ela não desiste Farinha 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 Alguém já perguntou Que segredo ela tem Que segredo ele tem Que a gente ora ao contrário Faz jejum de macumbeiro Faz figuinha pra ela cair Torce pra ela não viajar Torce pra ela não pregar E não cantar O que é Aí tem um segredo revelado É porque ela come farinha Demais na casa dela É porque ela anda Sobre a farinha O que é palavra? Bíblia Trigo Eis que a espada do espírito É a palavra de Deus E aonde tem palavra Diabo não se anda Aonde tem palavra Satana É que eu quero ver Aonde tem farinha E aonde tem farinha Aí Aonde tem farinha Aonde tem farinha Cadê, cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê? Cadê teu irmão? Tem farinha Então me dá um sinal Me dá um sinal Aquele que tem farinha É afirado Aquele que tem farinha É pentecostal Aquele Aqui Acabou Acabado 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 Receba poder agora Igreja Pega quem tem farinha Jesus agora Aplausos Trigo, farinha é prosperidade Quem anda na palavra é próspero Quem caminha na palavra é diferente Quem leva essa palavra nos caminhos é passo bom Aleluia Não adianta fazer farofa Porque você tem farinha pura Aleluia Não adianta sacrificar bode para destruir a tua vida e a tua família Porque você crê na farinha Deus me revela que tem mulheres aqui Que o casamento está quase indo Não foi porque tem farinha Deus está te testando, mas vai voltar tudo ao normal Secreto e glória Amém No holocausto Primeiro índice Tem que ter farinha para o sacrifício Sem azeite Segundo lugar Tem que ter azeite Tem que ter o que? Tem azeite Tem azeite Tem a palavra Amém? Mas pergunta para ele Tem azeite Grande raça e minúvia Se não tiver azeite Não te preocupa O homem que faz azeite Mauliveira Ele vai te chacabot Tem que ter azeite Tem que ter azeite 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 O novo testamento Era também Utilizado Azeite Amém igreja? Amém O azeite Veio da azeitona E para se extrair Azeite Eles não pegam Azeitona madura Eles colhem Azeitona Verde